Então olha só, aperfeiçoamento contínuo. Ele tem um indicador que se repete aqui e já se repetiu em outras duas, que é o indicador realista. Olha isso. O cara que sabe fazer leitura de cenário e que é realista, ele consegue trabalhar o aperfeiçoamento contínuo. Por quê? Porque ele tem a necessidade e a clareza do que ele precisa desenvolver naquele momento em que ele está necessitando se aperfeiçoar em algo. Outra coisa do aperfeiçoamento contínuo, uma característica fundamental, um indicador fundamental do aperfeiçoamento contínuo, é a necessidade de liberdade. Olha isso. Sujeito precisa tomar cuidado com a necessidade de liberdade dele, que pode ser menor ou pode ser maior. Eu posso ter um excesso de necessidade de liberdade. O sujeito que tem um excesso de necessidade de liberdade, ele pode naturalmente ter dificuldade em trabalhar o seu aperfeiçoamento contínuo. Por quê? Porque ele quer viver livre, leve e solto. E não necessariamente fazendo algo ou executando algo para se aperfeiçoar. Ou, principalmente, a ideia dele achar, ou dele entender, ou dele aprender, ou dele imaginar que ele precisa continuamente. Pensa o seguinte, ó. Quando eu penso na ideia de aperfeiçoamento contínuo, pensa junto comigo. Você precisa se desenvolver continuamente, se aperfeiçoar constantemente. Quando você começa a analisar que você precisa se desenvolver constantemente, automaticamente você traz inconscientemente a ideia de rotina, a ideia de processo, a ideia de que você acabou de entrar em algo onde você vai viver fazendo aquilo. Se o indivíduo tem um excesso de necessidade de liberdade, automaticamente isso depõe totalmente contra a processo. e se depõe totalmente contra a rotina. Quem tem a necessidade de liberdade alta, não gosta de rotina. Então, ele, por ter esse excesso de necessidade de liberdade, dificulta ele ter a competência de aperfeiçoamento contínuo. Então, ele não vai permanecer ou se colocar em situações onde ele esteja continuamente se aperfeiçoando. Então, naturalmente, ele tende o quê? a evitar este processo de desenvolvimento dessa competência. Por quê? Porque a necessidade de liberdade é muito alta. O sujeito que tem, repito, a necessidade de liberdade muito alta, ele tem dificuldade em executar padrões. Ele tem a dificuldade de seguir regras. Ele tem a dificuldade de seguir rotinas. Então, se eu não quero seguir rotinas, seguir regras ou seguir processo, naturalmente, eu não estarei em um processo, ó, ó a palavra, processo de aperfeiçoamento contínuo. Eu vou me aperfeiçoar quando eu quiser e não continuamente. Então, cuidado com isso aqui. Se você é daqueles que detesta a regra, que detesta limites, você naturalmente tem essa necessidade de liberdade alta. Sul, isso é um problema? Pode hoje não ser, mas pode se tornar um problema se você escolher uma carreira que você necessariamente precisa de aperfeiçoamento contínuo. E, se nós estamos entrando em um cenário global, onde vão demandar cada vez mais para os profissionais a necessidade do aperfeiçoamento contínuo, pelo menos foi o que empresários e profissionais de RH disseram, naturalmente, você vai ter um baita de um problema. Tchau, 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 tchau.